Meu nome é Júnior dos Santos, e agora eu sou um Pretorium Fighter. Galera da Tatame TV, tô aqui com o José Aldo, bonito! E aí, camaradas? Boa, tá aí? Agora a divulgação aí, tudo certo, o FC Rio vai enfrentar o chá de mente. Como é que tá aí a ansiedade, a expectativa? Pois é, a ansiedade é isso, porque a gente tá melhor, né? A gente tá procurando ficar o mais calmo possível, a gente é considerado bastante, pra colocar nosso treinamento, pra que tudo se ensaia bem, lá no dia, tranquilo, que a gente possa trazer essa vitória pro Brasil. Uma novidade pra você lutar no Rio, né? Você começou lutando aqui. Mas é diferente agora, você tá voltando no maior evento do mundo, e famoso aí, campeão, dono do cinturão. Então, acho que isso pode, isso te motiva, isso pode te trazer uma pressão. Pois é, né? Me motiva bastante, eu acho que sim. Eu não procuro sempre falar o que, procuro jogar pressão pra fora, e se sem motivação, se eu jogo pra dentro. Então, tô muito motivado, tô muito feliz por essa luta. Espero que o Rio saia bem lá no dia, que a torcida vibre e lute junto comigo lá. Cada passo que eu der, a torcida vem junto comigo. Você deve ter acompanhado primeiro aí, o FC, aquela galera toda. Como é que você acha que na hora vai ficar muito emocionado? Como é que vai ser isso aí? Pois é, né? A emoção vai ser muito grande. Eu sou um cara muito motivo, né? Um cara muito cuidado, que tem uma energia positiva no meu favor. Eu procuro absorver bem, jogar lá pra fora depois. Então, luta é uma pilha muito grande no dia. Bastante emocionado, mas sim, lógico. Concentrado na luta, focado ali. Pensando se não, na estratégia, no nosso treinamento que a gente fez. Que tudo saia bem. O Chad falou aí sobre o Vasco e tal. Você é Flamengo, você tentou até desassociar isso. Você acha que tá apimentando, tá trazendo uma rivalidade a mais pra essa luta? Com certeza, né? Traz uma rivalidade a mais pro fato de ele ser o Vascaíno e o Flamengo. Então, tem essa realidade mais lógica. Ali no seu Flamengo e o Vasco vai ser assim o Brasil contra os Estados Unidos. Então, essa que é a realidade. O Brasil e os Estados Unidos, eu espero contar com a torcida de todos os brasileiros. A nação flamenguista, Vascaíno, o Tricolor, o Botafogo e todos os clubes aí. E, cara, você acha que o Chad vai ser o teu maior desafio na categoria aí? Ou você acha que os caras mais difíceis foram o Faber? O próprio Romenic que fez cinco rounds com você? Pois é, né? Eu procuro sempre falar que o maior desafio sempre vai ser o próximo. Agora o desafio é o Chad Menos. A gente tá treinando pra isso. Espero que a gente saia muito bem nessa luta. Assim, o próximo desafio seja sempre o próximo, que seja o maior. O treinamento todo no Rio, como sempre, na Nova União? Tudo no Rio, graças a Deus. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Uma equipe de treino, eu acho que é a melhor do mundo pessoal. Então, no tempo que eu queria treinar fora. E se a gente procura trazer grandes treinadores, preparadores pra nós, pra dar uma ajustada ainda mais, se Deus quiser. E a gente tá trazendo agora o Grey Manage a partir do 2019, né? Espero que ele venha e que ele possa nos ajudar no finalzinho do treinamento. E como é que você tá vendo isso agora com o TUF aí? Sonha também ser um dia um treinador no TUF Brasil? Com certeza, né? Sonho com isso. Tomara que eu consiga um dia ser um treinador num TUF desse. Espero que seja aqui no Brasil, então. Que vai ser maravilhoso. Que eu possa regalar um campeão aí, que seja tão bom quanto eu. Eu não te vejo. Você viveu quase com o TUF, né? Só não apareceu na TV. Mas vivendo lá naquele puxadinho, lá na Nova União, né? Pois é, né? Aquilo era um TUF lá não ao vivo, né? Que eu vivia cotidiano lá na academia, morando. Com outras pessoas também de outro lugar do Brasil. Graças a Deus, me tornei um campeão. Mas foi de muito trabalho, né, cara? Eu acho que aquele passado foi maravilhoso. Me ajudou muito a ser o campeão que eu sou hoje em dia. Valeu, Júnior. Boa sorte aí. Valeu, irmão. Obrigado.